Boa noite, tudo bem? Rapaz, que coisa, Roroazes, que aconteceu. Primeiramente, eu gostaria que o senhor explicasse, assim, para o nosso telespectador, de que forma se deu esse acidente. Silvia, o acidente, as nossas guarnições chegaram lá, a guarnição de resgate, e identificou a vítima já, ela ainda estava em pé, consciente, dentro do banheiro. Então, já haviam retirado ela do local do acidente, já estavam fazendo os primeiros atendimentos, digamos assim, né? Jogando água, que é uma das orientações que se tem em casos de queimaduras, né? Então, a nossa guarnição chegou, basicamente só fez o atendimento, e era uma questão de queimaduras mesmo, aproximadamente 70% ou 80% do corpo queimado, fez um atendimento rápido e transportou essa vítima ao hospital, né? E os relatos dizem que foi realmente um líquido inflamável, né? Foi manipulando algum tipo de líquido inflamável, ele veio a explodir e causou essas queimaduras. Ô, tenente, o senhor está falando aí que ela estava consciente no momento em que os bombeiros chegaram. Isso me assusta muito, porque muitos casos que eu noticio aqui, essas pessoas estavam inicialmente conscientes e depois pioram muito no hospital, porque agora a gente tem o estado de saúde dela que é grave, né? Internada ali no Gol. Isso, exatamente. A queimadura, ela tem essa situação. Muitas vezes no ato da queimadura ali, a pessoa está consciente, queixando-se de muita dor, é uma lesão que causa muita dor, e posteriormente, em ambiente hospitalar, a pessoa tem um agravamento, justamente porque é uma lesão que agrava muito, né? As queimaduras. E aí, pelos relatos, ela já está no hospital em estado grave, né? Ô, tenente, uma outra informação. É claro que eu não vou entrar em detalhes sórdidos aqui com o senhor, de jeito nenhum, porque eu tenho total respeito à família dessa menina e estou torcendo muito pela vida dela. Mas no momento em que houve a explosão, no momento em que ela incendiou ali o próprio corpo, né? Sem querer, claro, gente, pelo amor de Deus. Em quanto tempo ela teria sido socorrida com essa água sobre o corpo? É, Silvia, esse tipo de detalhe, a nossa guarnição não sabe precisar, né? Porque chegou ao local e, como eu te falei, só fez o atendimento após ela estava sendo atendida dentro do banheiro. Então, os detalhes do fato em si, a nossa guarnição chegou lá, estava muito confusa a situação, o pessoal com muito desespero, que é uma situação típica de muito desespero, porque é um acidente, né? E aí, a nossa guarnição, ela tem, especificamente, ela se preocupa em fazer o atendimento o mais breve possível, o mais ágil possível, para fazer o transporte para a unidade de saúde, né? O primeiro atendimento e um transporte rápido para a unidade de saúde, que é o que foi que ocorreu, né? Tá bom, meu amigo. Deus abençoe de toda forma. Muito obrigada por ter socorrido a essa menina tão ligeira assim. Deus abençoe o senhor, toda a corporação, viu? E, ó, né, Liz, a gente está na torcida, a todos também que se feriram, aos familiares, que vai dar tudo certo. Pensamento positivo e esperança sempre no coração. É assim que a gente tem que ser. E aí,